Do sol à terceira cria Baila noite, baila dia E nem faz caso de trilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche De maus tratos, envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave, navio e trem Mas tão leve se mantém Que brinca com os andarilhos E quebra, quebra a cintura Faz na serra dobradura Para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completa o café com leite Com pão que faz de polvilhos Tendo a laranja da cutis Sem pelo ainda no pubis Serve a reis e maltrapilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Levando seus assassinos Levando seus assassinos Obrigado.